Música Vai dizer o senhor prefeito que esse é o melhor programa da sua administração De tudo o que o senhor faz, canal, encosta, quadra, praças, campos O programa Morar Melhor é dar de que nos dá ali os sonhos É dar a realização de um sonho que muitas pessoas aqui tem de reformar Uma cozinha, um quarto, um telhado, uma porta E não tem condições financeiras E você conhecer o programa, prefeito, dar exemplo para o Brasil Então, prefeito, ao senhor, a Bruno Reis, que tem lhe ajudado muito A João Roma, ao vereador Vado, que é o trabalho importante A gente só tem uma coisa Que o nosso bom Deus descenda por esse homem aqui Porque ele já fez, que está fazendo muito pro Salvador E o que a gente quer é que ele faça muito pelo nosso Estado e pelo nosso país Para esse homem